Ela tem seu jeito maluca Ela é daquelas bandida que curte aventura Se a marinha anda nas bichudas Gostou da passada do pretão Mas não tem amor por ninguém não Ela é a dona do cifrão Perdi as contas de quantas vezes eu já fui tirado Só por não ter o troco Aí que eu trampo e o dobro Sempre fui esforçado Agora o rolê de BMW Não puço relógio, vale um carro Acostado sempre arrumado E hoje as cavala quieta do lado No meu coração querem espaço E olha que não tem ninguém Mas parece sempre lotado Mas gata parece que você é a chave Pra esse cadeado Se abrir Mas parece que ela quer me odir E nesse golpe eu não vou cair Tá me enganando só quer me iludir Ela tem seu jeito maluca Ela é daquelas bandida que curte aventura Se a marinha anda nas bichudas Gostou da passada do pretão Mas não tem amor por ninguém não Ela é a dona do cifrão Não vem de golpe que eu tô calejado Mas se quer viver esse bolso tá porrada Eu fumo um vaciado e ela joga o rato Ela quer meu holofote Mas tá forte quanto tá numa lote Na condução só menos a bigode No transporte o ladrão tá de Porsche De pião não vai partir com essa maluca Que gosta de bandida ou gosta de aventura E nos assaltam nós até como de fura Perturbada ela é um furacão Dona do cifrão, dona da razão Que é meu coração, mas não vai ter não Sem desilusão, solto no mundão Tô por aí de pião Ela tem seu jeito maluca Ela é daquelas bandida que curte aventura Se a marinha anda nas bichudas Gostou da passada do pretão Mas não tem amor por ninguém não Ela é a dona do cifrão Ela tem seu jeito maluca Ela é daquelas bandida que curte aventura Se a marinha anda nas bichudas Gostou da passada do ladrão Mas não tem amor por ninguém não Ela é a dona do cifrão Ela é daquelas bandida que curte aventura Se a marinha anda nas bichudas Gostou da passada do pretão Mas não tem amor por ninguém não Ela é a dona do cifrão Ela tem seu jeito maluca Ela é daquelas bandida que curte aventura Se a marinha anda nas bichudas Gostou da passada do ladrão Mas não tem amor por ninguém não Ela é a dona do cifrão